Que look você usa pra sair com ela? Se você já tá usando uma camisa de futebol toda fedida. Camisa de time e chinelas brancas do Brasil. Receba. Apontou pra cima ainda. Ele apontou pra cima. Toda fedida. Camisa de time e chinelas brancas do Brasil. Chinelas brancas. Receba. Esqueça tudo.